Boa noite, dominadores. Tudo tranquilo? Começando mais um Encontro ao Vivo nosso hoje. Trazendo temas aí, top, dos nossos desafios do dia a dia aqui. Tô com fontezinhas, tô com fusor. Vamos começar já. Só esperar a turma começar a entrar aí. Quem entrar aí já dá um alô pra nós aí. Álvaro, Antônio. Quem entrar já dá um alô pra nós aí, Felipe. Que tá esfriando, ó. Semana passada eu tava de camiseta, né? Hoje eu já tô de blusa aqui. Que tá outono aqui, já tá gelado aqui em Curitiba. Ricardo, Guilherme, boa noite, galera. Vamos fixar aqui este contato aqui da Dani. Porque, às vezes, a gente precisa fixar este aqui. Quem mais aí? Boa noite, galera. Romário de Brasília. É isso aí, parceiro. Ah, é legal quando vocês colocam aí onde que vocês estão. Gosto de saber também. Júlia, descansando. Fez já a cirurgia. Tá tranquila. Jarbas. É isso aí, pessoal. Quem tá entrando aí, dá um alô. Que nós vamos começar. Isso aí, Jarbas, Johnny, Álvaro, Araxá, Minas. Legal, legal, pessoal. Jú, recuperando aí. Isso aí, se cuida. Se cuida. Ó, já tô com os nossos fusores aqui, ó. Termista pendurado, remendado. Já vou explicar porque que esses termistas estão remendados aqui também. O Alisson, Alagoinhas, Bahia. É isso aí. Tá longe de nós, hein? Tá longe aqui de Curitiba, hein? Lembrando aí, pessoal. Quem não tá na nossa comunidade aí, ou ex-aluno, né? Que não tá com acesso ativo, procura marcar na tua agenda e participar com a gente, tá? Toda terça-feira aí ao vivo, porque agora não fica salvo mais, tá? Conteúdo agora fica exclusivo para os alunos, tá? Então, marca aí pra participar ao vivo aqui com a gente. Seminque Impressoras, Carlos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. É isso aí. Vários alunos cariocas a gente tem. Bastante gente, uma turma aí do Rio de Janeiro. Oliveira. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Por isso que eu falei agora há pouco, né, ó. Cafezinho pra ficar acordado, não dormir. Quetenes Gabriel. É isso aí, galera. Boa noite aí pra todos. Falei, pega um cafezinho pra você ficar espertão. Papel e caneta na mão. Deixa eu trocar meu canequinho agora aqui, por um de água. Cláudia de Rondonópolis. Rondonópolis, Mato Grosso. Legal, hein? Matheus finalizando máquina. É isso aí, pra entregar amanhã. É, cara. É isso aí. Em breve serei seu aluno. Isaac Medeiro. Isso aí, parceiro. Será muito bem-vindo. Falando ali, o Matheus falando que tá trabalhando, né. Eu, agora há pouco, faz uns dez minutinhos, eu postei uma foto. Depois você vai lá no nosso Instagram e olha lá. Postei uma foto minha e da Dani em 1999, quando nasceu o nosso P.A. E fazia um ano que eu tinha saído da Xerox. Saí da Xerox em 98. E a gente começando, eu mostrei ali, eu com uma oficina improvisada atrás da cozinha. Uma bancada improvisada, um carrinho com rodinha ali. E não tinha nem suporte no carrinho. Eu peguei uma caixa de papelão. Essas caixas de máquina, que o papelão é duro, né. Dobrei. Dobrei a caixa. E ela serviu de tábua. Eu botei máquina em cima. E eu tava ali trabalhando. E se você olhar na foto ali, eu tô com um guardapó, um jaleco assim azul, né. Aquilo era um jaleco que eu usava na escola técnica. Eu não tinha uniforme. E tava com uma roupa social pra atender o cliente. Pra não me sujar de tôner, eu vestia o meu jaleco lá, que era da escola. E observe esses detalhes na foto. Ainda coloquei na legenda ali. A Dani tava de pijama e pantufa ali. Porque era tarde da noite. E era normal, quando a gente começava. Quando nós começamos a empresa, né. Era normal trabalhar até 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã. Era normal isso. Era normal, tá. E ela tá ali com o nosso piazinho no colo ali. Tinha meses de idade. Tinha seis meses, sete meses de idade. E tava frio. Era uma época fria. Às vezes ela descia pra me dar um oi lá e tal. Ver se eu tava vivo na oficina. E é assim, pessoal. É assim que começa. Hoje a gente tem imóvel próprio, temos casa própria, né. Mas é assim que começa o negócio. Não é fácil pra ninguém, tá. Não é fácil pra ninguém. Quando que a gente começou a colher resultados e ter um pouquinho mais de tranquilidade? Foi cinco anos depois, dez anos depois que, né. Podia dizer que a gente já estava bem com o nosso imóvel. Casa quitado, negócio quitado, né. Quase dez anos depois, entendeu. Hoje é coisa diferente, né. Hoje é uma coisa que eu passo pros nossos alunos, né. Com tudo que eu aprendi. Hoje já tô há 28 anos já, né. Comecei em 95, né. Em 99 ele já tinha trabalhado na Xerog. Já tinha saído da Xerog. Já tava com o nosso negócio rodando ali. E aquela foto ali não tinha acabado de começar não, tá. Aquela foto que tá eu ali com uma oficina improvisada. Boa noite aí, Fabiano. Boa noite, galera. Wesley. Eu tava ali, já tava quase um ano que já tinha empresa. Não era a primeira semana, não, tá. Já tinha quase um ano a empresa. Então, o negócio demora, pessoal. O negócio vai um tempo pra rodar. Você tem que ter paciência. Você tem que ter persistência no negócio. Entendeu. Então, tem gente que começa aí hoje e às vezes fala. Ah, tô aqui um ano, dois anos, não dá certo. Vou desistir de manutenção. Não, pessoal. Não é assim. O negócio vai um tempinho. Vai um tempo. Então, ali era de noite, tava frio. Eu lá, montado em cima de máquina, fazendo manutenção. A Dani desci ali pra me fazer companhia com um gurizinho no colo ali. É assim, pessoal. Aí eu coloco isso. Não é pra me merecer, pra me gabar com ninguém aqui, não. Então, é pra que sirva, assim, que eu consiga, assim, humildemente transferir um pouco de inspiração pra vocês, tá. Um pouco de inspiração pra vocês aqui. Ó, a Dani lembrou aqui, ó. Coloque aqui nos comentários, aqui. Quantos anos vocês já estão na manutenção? Quantos anos? Que eu e a Dani já estão numa estrada aqui de quase 30 anos. Claro, você não vai levar 30 anos pra acolher os resultados. Mas vai um tempinho, tá, pessoal. Tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que fazer isso com o coração mesmo, com vontade. Porque você vai colher resultados. Você vai. Mas você tem que estar ciente que no começo é pedra. No começo é pedra o negócio. É puxado. Você vai ter que trabalhar final de semana, feriado, páscoa, natal, ano novo. Eu quantas vezes aqui, ó. Ano novo, é natal aqui. Né, a Dani aqui com as crianças montando árvore de natal. Me liga cliente, eu preciso de um tônico. Eu peguei, botei cartucho e saí pra entregar. Aqui perto de nós, aqui, lá de Curitiba, tem a cidade de Pinhais aqui. Ó, o pessoal tá colocando aí, Miltinho, 4 anos. Romário, 12 anos. Tem o pessoal que já tem um pouco mais de estrada, né? Mas esse aí, pessoal. Eu vou dizer, ó. Os primeiros, os primeiros 5 anos. Vou falar bem a verdade pra você. Os primeiros 5 anos são os mais difíceis, tá? Os primeiros 5 anos são os mais difíceis. Então, quem tá aí, um ano, dois anos, quatro anos, o pessoal colocou aí. Se você já tá colhendo resultados aí, parabéns. Parabéns. Porque a gente, na época lá, em 1999, sem internet, não existia Google. Procurei quando que o Google começou. O Google começou no Brasil em 2001, 2002, né? Aquela época não tinha Google, né? Pra fazer pesquisa, tudo era difícil. Peça era difícil. Manual técnico era difícil. Era tudo difícil. Então, assim, os primeiros 5 anos são os mais difíceis, tá? Então, se você tá nessa fase, força, persistência, mantém. Às vezes, dá vontade de desistir, dá vontade de chutar o pau da barraca e largar a mão, mas tem que manter. Tem que manter, porque uma hora dá a virada de chave, né? Uma hora dá a virada de chave e as coisas começam a acontecer, tá? As coisas começam a acontecer. Matheus aí, ó, 4 anos de remanufatura. É isso aí, pessoal. Você tem que estar atento às mudanças de mercado, né? Ó, a Dani lembrou a época da lista telefônica. Tem muita gente aí que não sabe nem o que é a lista telefônica, né? Quem tem menos aí, acho que de 30 anos de idade, acho que nem sabe o que é a lista telefônica. Naquela época não tinha internet. Não tinha Google pra fazer busca, né? Fabiana, estou com um ano e cinco meses. É isso aí, parceiro. Parabéns. Tá? Eu falo duas coisas. Duas frases eu quero falar pra quem tá começando aí. Primeiro, parabéns. Primeiro lugar de tudo. Parabéns pela coragem. Parabéns pela ousadia. Porque tem que ter coragem e ousadia pra você começar o teu negócio. Pra pedir as contas. Ou se você for mandado embora, em vez de procurar um emprego, você tá começando o teu negócio. Tá? Então, a primeira frase que eu quero deixar pra você é parabéns. Tá? E a segunda é assim, ó. Força. Mantenha. Porque vai ter altos e baixos. Vai ter hora que você tem vontade de desistir. Tá? Hora que você tem vontade de largar tudo. Aguenta a encheção de saco de cliente. Até hoje. Até hoje. Nós aqui com quase 30 anos de assistência técnica. Vou contar um caso que aconteceu aqui há dois dias. Que eu ainda falei pra Dani. Falei, pô. Eu passo pros alunos procedimentos. Faz assim. Faz assado e tal. E às vezes eu aqui mudo o negócio. Fui fazer um negócio ali pra agradar um cliente. Fazer um negócio um pouco diferente. E depois me arrependi. Eu falo, eu nunca faço esse tipo de coisa. Fui fazer. Depois eu vou contar o caso pra vocês. Daqui a pouco eu conto o caso. Ju Papelaria. Tenho 14 anos no ramo gráfico. Já fechei duas vezes. E estamos aí de novo. É isso mesmo. É isso mesmo. De Fortaleza no Ceará. E eu tenho certeza, Ju. Que cada vez que você abriu, você vem mais forte. Eu tenho certeza. E a gente fecha, a gente desanima. Não, vou de novo. Você aprende. O importante é você aprender. O importante é você aprender. Eu escuto uma frase do Rick Chester. Não sei se vocês conhecem o Rick Chester. Ele é um discípulo do Flávio Augusto. E o cara é bom. Vendia água na praia. E hoje é palestrante aí de milhões de seguidores. E ele fala uma coisa. Nós que estamos no ramo de vendas. Porque assim, você que é técnico, você acha que você não é vendedor. Você tem que ser vendedor, tá? Você que é técnico, você vende o teu serviço. Você vende a tua imagem como profissional da área de manutenção. Então, você tem que se enxergar como um comerciante, tá? Você tem que se enxergar como um comerciante. Como um vendedor. Você tem que se vender. Você tem que aprender sem vender. Então, nós, empreendedores, técnicos, comerciantes, vendedores. Você tem que sempre aprender com os teus erros, tá? Se possível, aprender com os erros dos outros. A melhor maneira é aprender com os erros dos outros. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue aprender com os erros dos outros, né? Muitas vezes a gente tem que aprender com os nossos próprios erros. É mais dolorido aprender com os nossos próprios erros. Mas uma coisa que o Rick Chester fala sempre nas lives dele e que eu gosto é que é o seguinte, assim, ó. Todo dia que eu saio, todo dia que eu saio pra batalha, acontece duas coisas, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. E eu acho muito legal isso que ele falou, né? Tipo, não tem ou eu ganho ou eu perco. Não. Ou eu ganho porque eu vendi, porque eu tive lucratividade, porque eu ganhei cliente novo, porque eu expandi meus negócios. Ou eu aprendo. Eu nunca perco. Eu aprendo. Se aconteceu um negócio errado, fiz um troço errado no cliente, eu tive um prejuízo numa máquina, eu perdi um cliente porque eu fiz alguma coisa errada, eu não perco. Eu aprendi. Mas eu tenho que ter essa mentalidade de que eu tenho que aprender. Eu não posso repetir aquele erro. Então erre rápido e aprenda rápido, tá?